Oi, cara de bois! Estou aqui eu e o meu amigo micro-ondas Porque hoje nós vamos experimentar algumas coisas diferentes Porque a gente já está acostumado a esquentar o leite no micro-ondas Esquentar o nosso almoço no micro-ondas Mas hoje eu vou esquentar algumas coisas no micro-ondas Que não são lá muito convencionais Já quero deixar bem claro que esse vídeo é um experimento científico Entendeu? Entendeu? Sobre a gente tirar a curiosidade e ver como algumas coisas reagem Dentro do micro-ondas, com as micro-ondas Que horrível Vamos levar tudo isso na esportiva É muito perigoso que vocês façam em casa Que eu já falei mil vezes Mas tem que ter um comunicado sério pra vocês me levarem a sério, né? E ó, algumas coisas vão ser bem loucas nesse vídeo Sabe o que eu vou fazer se esse vídeo aqui chegar em 150 mil curtidas? Eu vou fazer um outro vídeo de coisas loucas Pode ser um vídeo de colocando outras coisas diferentes no micro-ondas Pra gente ver o que acontece Ou algum outro vídeo de outro experimento científico Se inscreve no canal se você acabou de chegar aqui Vamos nessa! Comecei a gravar toda empolgada e já veio a tristeza, né? Porque eu percebi que não dava pra ver nada do micro-ondas Ficava muito escuro E eu fiquei, como é que eu vou fazer esse vídeo? Meu Deus! Aí a gente tem que fazer algum sacrifício na vida, né? Porque o experimento tem que rolar, né gente? Aí eu tirei essa parte de plástico da frente aí Morrendo de medo Será que ia estragar o micro-ondas? Será que ele ia continuar funcionando? Será que ia quebrar na minha cara? Enfim, várias preocupações Mas com muita força Muita mesmo Eu consegui tirar essa capa de plástico do micro-ondas O que facilitou bastante pra gente conseguir ver daqui pra frente Yes! Agora sim! Vou começar colocando um sabonete Coisinha básica, né? Coisinha que a gente sempre quis ver O que acontece no micro-ondas Eu sempre imaginei que ele ia derreter e virar um líquido Mas... Não é bem assim Ele ficou girandinho ali por mais ou menos um minuto e meio E em vez de derreter e ficar líquido Ele começou a crescer Como se fosse um pão de queijo Não liguei pra minha cabeça aparecendo na frente Porque eu também tenho curiosidade Gente, também quero ver Não são vocês, não? E aí ele foi crescendo E ele foi crescendo E meu Deus do céu E nossa, olha Tá ficando bonito o negócio aí Até que explodiu alguma coisa ali Começou a sair uma fumaça louca E eu falei Senhor do céu E vocês não tem noção do cheiro que tava fazendo ali Tava a casa inteira tirando a banheira É, tirando a sabonete E a hora que eu abri Tava desse jeito aí E pra minha surpresa Eu achei que o negócio ia ser bem fofinho Assim, ia ser quase líquido Como se fosse uma espuma Mas não Ele era bem duro Parecia realmente um pão de queijo Olha Dá até água na boca Só que não, né? Até aquela parte líquida Que eu achei que era líquida Era um trem bem duro também Olha O lado bom é que ele soltou bem facinho do pratinho Então não fez muita sujeira Pelo menos tecnicamente Pausa para o lanchinho Vai um salgadinho aí? Ah, falando de salgadinho Eu podia colocar um salgadinho no micro-ondas, né? Pra ver o que acontece Mas eu vou colocar o pacote salgadinho Que é muito mais interessante E aí ele ficou tipo Sem brincadeira Três segundos Ou quatro segundos mais ou menos E já reagiu Foi muito rápido Então vamos ver de novo em câmera lenta Pra vocês verem o que aconteceu Ele começou a dar um negócio assim Começou a piscar E aí ele fez e encolheu loucamente E ficou esse negocinho aí, ó Ó, bonitinho, né? Agora esse eu quero ver, hein? Vamos ver como é que um CD reage dentro do micro-ondas Eu coloquei ele ali na frente de uma xícara Pra gente conseguir ver ele em pé Pra... 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 Porque sim Eu achei que deitado não ia dar pra ver tão bem O que ia acontecer E o que aconteceu, gente Foi muito da hora Foi muito legal Ele começou a brilhar e piscar E ter uns raios entre ele E ele começou a trincar tudo E meu Deus do céu Foi muito legal Aí no final ele amoleceu E virou um negócio mole E ele endureceu de novo E virou um CD torto E ficou muito bonito Só que o cheiro também Minha Nossa Senhora Minha Nossa Senhora Vocês não tem noção do cheiro que isso faz E da fumaça que isso faz Nossa Agora eu vou colocar um balão Ele tem um pouquinho d'água ali, ó Acho que não dá pra ver direito E vamos ver o que acontece Esse foi o experimento que mais durou, na verdade Porque ficou assim uns 2 minutos e meio Uns 3 minutos E ele foi inchando, 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 inchando E inchando, inchando, inchando E a hora que eu achei que ele ia explodir Ele continuou crescendo E ele ficou do tamanho do micro-ondas Sem brincadeira, gente Se a gente estivesse assoprando isso do lado de fora Assim, com as nossas bocas convencionalmente Ele já teria estourado antes Mas aí ele ficou gigantesco Assim, eu não sei a explicação pra isso, não Mas ele ficou muito grande Tá vendo que ele tá encostando na porta Ele não consegue nem girar lá dentro mais Até que... Até que ele continuou ali, né? Porque eu achei que ele ia estourar, tipo, umas 20 vezes E nunca estourava Ficou parecendo um coraçãozinho batendo Mas daí... Pá! E eu dei um pulo E quase tive um infarto E estourou E... Ah, foi só isso mesmo Achei... Sei lá Vamos tentar algo um pouco mais interessante Algo mais interessante Como o nosso pisca-pisca do Natal Dingonvel, dingonvel Nananana Que tal? Vou arrumar ele bonitinho ali Pra gente conseguir ver bem o que vai acontecer Com os pisca-piscas E... Tanan! É uma coisa linda de se ver Quando começou a pegar fogo A gente ficou meio preocupado Porque a gente não queria que isso acontecesse Mas mesmo assim A gente tinha um extintor a ser Caso pegasse fogo nos equipamentos elétricos Mas não precisou Porque ele apagou bem rapidinho até sozinho Então ficamos lá segurando o extintor Mas não precisamos usar Nossa, a gente tá saindo lá pra fora Porque... Foi muito ruim Muito ruim mesmo O que você acha? Bruna Ah, meu Deus do céu Arpuro Socorro Nossa, minha nariz tá doendo tudo Até agora Tá ardendo até o cérebro Não faço isso em casa Um beijo Tchau And we can be so much more than who we are So much more than who we are We can, we can And me deep in well The world just falls apart Let the rise above me Oh, we can, we can Transcrição e Legendas Pedro Negri